Sai do pensamento! Pasta a volta! Faça uma mulher! Oxe, tá faltando mulher aqui! Roda, roda, roda! Pra dentro! Vem de novo! Cuidado com as menininhas! Agora! Batei no pau! Faça uma mulher! De novo! Roda, roda! Ok! Pra dentro! Pra dentro! Vem de novo! Vem de novo! Faça uma mulher! Acha e não! Hada, hada! Corneio! Você tem que responder! Lady, 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 lady! Faça uma mulher! Faça uma mulher, rola 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 Quero eu amor, quem mais queria? Quem mais quer eu amor? Não me saia do pensamento, nem de noite nem de dia Nem de noite nem de dia Não me saia do pensamento, nem de dia Obrigado!